Oi, meus queridos chuchuzinhos! Aqui é a Herity! Aqui é a Raymond and a Sheen! Aqui é a Fluttershy! Aqui é a Paul Jacky! Aqui é a Twilight Sparkle! E aqui é a Pinkie Pie! Novamente no canal do Luli Herity! E hoje nós estamos aqui para fazer um tipo de alunos no Toca Life World! É isso aí! Então bora lá! Bom, alunos, então vamos começar com a nossa aula de hoje. Ei, mas espera, parece que tá faltando alguém. Ai, professora, é a Herity! Como sempre, atrasada! Ai, tinha que ser... Uhul! Cheguei, minhas queridas! Estou aqui! Uau, Herity! Como você está bonita! Eu sei, eu sei! Oiê, profe querida! Hum, Herity, eu sei que aqui na escola o uso de uniforme não é obrigatório, mas não precisava ter vindo tão chique assim, né? Ai, professora, tem que vir bem bonita pra aula, não é mesmo? Sim, claro, mas não precisa exagerar, Herity! Da próxima vez, vista algo mais simples! Ai, tudo bem, profe! Desculpe o atraso! Uma hora depois... Ai, ai! Estou sentindo que agora já é a hora de retocar a minha maquiagem! Deixa eu pegar aqui na minha mochila! Ai, prontinho! Deixa eu retocar aqui! Pra dar certo aqui o blushzinho! Tchuki, tchuki! Agora o perfuminho! Ai, mais um pouquinho! E o batom! Ô, Herity, por que você está mexendo com maquiagem aqui? Ai, querida, é rapidinho! Eu só estou retocando, viu? Mais um pouquinho de perfume! Mais um pouquinho de blush! E batom! Ô, professora! O que foi, Irmão Dash? Não precisa gritar! A Herity está mexendo com maquiagem na sala de aula! Herity, você sabe que na sala de aula não pode usar maquiagem! Quantas vezes eu tenho que te falar? Ai, desculpa, professora! É que estava na hora já de retocá-la! Ai, eu já estou guardando, viu? É rapidinho! Peraí! Herity, guarde agora! Ai, tá bom, prof! Deixa eu guardar aqui! Viu, Heria? Rapidinho, tá bom? Verdade, aqui o batom! Peraí, mais um pouquinho aqui, assim... É, acho que tá bom, né? Eu espero que esteja bom! Eu esqueci o espelho na minha casa! Ai, desculpa, prof! Tudo bem! Espero que isso não se repita mais! Então vamos continuar a nossa aula! Eu espero que o recreio chegue logo para eu retocar a minha maquiagem mais uma vez! Ai, ai, que horas são, hein? Vou perguntar pra professora porque eu já tô com muita fome! A professora! Sim, Pinkie Pai, não precisa gritar! Que horas são, por favor? Agora são oito horas, Pinkie! Ah, sim, muito obrigada, prof! Ai, meu Deus, ainda são oito horas! Eu não sei se eu vou conseguir segurar até o recreio! Eu tô com muita fome! Vou esperar mais um pouquinho! Ai, meu Deus, minha fome aumentou! Ô, professora! Que horas são de novo, por favor? De novo, Pinkie? Agora é oito e cinco! Ai, só se passaram cinco minutos! Ai, calma, Pinkie! Você consegue, você consegue! Ai, eu não aguento mais segurar! Segurar o que, Pinkie Pai? Você quer ir no banheiro fazer xixi? Não, é que eu tô com muita fome! Eu preciso que o recreio chegue logo! Ah, e você sabe que horas são? Agora é oito e quinze! Ai, não dá mais! Eu preciso comer! Eu preciso comer! Ai, que maravilhoso! Minha mãe arrasa nos lanches! Agora deixa eu beber o meu refrigerante! Ai, que delícia! Ai, ai, já está matando a minha fome, hein? Professor! Você não sabe da maior! Ah, não! Applejack vai falar! Sim, Applejack! Eu encontrei a sua irmã na festa de antes de ontem, acredita? Ah, minha irmã! É bem que ela me falou mesmo que encontrou uma aluna minha! Sério? Sim, sim! Foi muito divertido! Viu, professor? Esqueci de te falar antes! Foi bem legal! Depois eu te mando as fotos! Ah, sim! Agora volta pra sua carteira que tem muita coisa, viu? Ah, sim, professor! Sim, sim! Vou voltar a fazer minha atividade! Ai, essa foi por pouco! Mas ainda tô com fome! Mais tarde! Eita, só aquele lanche não me encheu, viu? Ah, Rainbow! Sim, Pinky? Quantas horas? Ai, de novo! Agora são nove horas! Aham! Ainda faltam quarenta minutos pro recreio! Já sei! Professora! Sim, Pinky Pai! O que foi agora? Posso ir no banheiro? Rapidinho, por favor! Precisa ser agora, Pinky? Não dá pra segurar até o recreio? Não dá pra segurar! Eu tô muito apertada! Eu prometo que vou rapidinho! E ainda falta muito pro recreio! Tudo bem! Rapidinho! Pode ir! Ai, muito obrigada, professora! Ai, ai! Eu tenho aqui a minha arma secreta bem no meu armário! Caso eu fique com mais fome do que o normal, eu tenho muita comida aqui! Deixa eu ver o que eu posso comer! Vou comer esse sanduíche aqui! Hum, esse aqui vai me encher, hein? Hum! Tá maravilhoso! Ai, esse docinho aqui também! Vou pegar um... Hum! Nossa, que delícia! Eu amo muito esse! Vou pegar mais um... Hum! Maravilhoso! Eu acho que vou pegar uma frutinha também! Vou pegar esse cacho inteiro de uvas! Hum! Acho que me encheu! Não, não me encheu não! Vou pegar um abacaxi! Vou comer um abacaxi! Bebe só mais um pouquinho desse aqui! Ai, que delícia! Tava ótimo! Já dá pra segurar até o recreio! Com licença, professora! Obrigada! Deu tudo certo, Pink? Ai, deu sim! Muito obrigada! Com licença, eu lá, dona Sofia! Olá, Carol! Algum problema? Eu vim comunicar a vocês, que eu avisei já pras outras turmas, pra ninguém usar o banheiro daqui de baixo, viu? Porque está com defeito! Desde ontem não está funcionando! Até colocamos um aviso na porta para ninguém usá-lo! Vim reforçar aqui pra vocês! Mas até amanhã vai estar tudo resolvido! Ah, sim! Ok! Obrigada, Carol! Por nada! Com licença! Pinkie Pie! Aonde você estava? Pronto, queridas, a matéria já está no quadro! Podem copiar tudo no caderno! Ai, ai! Pinkie Pie! Sim, Dash! Você viu aquele vídeo que eu trouxe a PoterShark no canal do Lully Heritage Games? Para jogar Friday Night Funk ficou muito engraçado, né? Ela ficou morrendo de medo! Ah, eu fiz sim! Deixa eu ficar muito engraçado! Deixei o meu Pinkie Like no vídeo! E falando nisso, Nulitos, se você estiver gostando, deixe seu Pinkie Like! Ai, ai! Eu gosto muito do Friday Night Funk! É bem legal! O Applejack! Foi assim! Você viu que aquele menino lá da sala 3, você viu que ia para um tonto antes de ontem aqui na escola? Que menino que sala 3 é essa, o Apple Dash? É aquele lá do andar de cima, gata! Lembra? Aquele lá de cabelo ruivo, com a pele vermelha, sabe? Aquele meio bobo! O que vocês estão conversando aí? Estou ouvindo conversa, hein? Ai, desculpa, professora! Eu só estava falando um negócio para o Applejack, tá bom? Eu já vou voltar aqui! Desculpinha! Hum, espero! Espero mesmo! Tss, tss! O Herity! Ah, o que foi, Dash querida? Não está fazendo atividade? Você pode me emprestar esse vestido aí, seu, bonitão? Para ir numa festa de uma amiga minha no fim de semana? Ai, Rainbow, sim não, viu? Não sei! Ele é um vestido novo! Ai, não sei, Dash! Por favor, Herity! Eu quero estar bem bonita lá! Ai, querida! Eu vou pensar no assunto, viu? Ai, tudo bem então, Herity! Ai, outra coisa! Ai, o que foi, querida? Shhh! De novo, Rainbow Dash! O que você está fazendo em pé? Ai, desculpa, professora! Eu estava perguntando só um negócio para a Herity! De novo, só um negócio, né? É, desculpinha! Você já copiou a matéria sobre os três estados da água? Ah, do gelado, quente e frio? Deixa de graça, Rainbow Dash! E shi o Applejack! Desculpa! Ai, eu já vou copiar, viu, professora? Não se preocupe, viu? Eu já vou copiar! Da próxima vez, você vai para a diretoria, viu? Cuidado, mocinha! Ai, eu tenho tanto papo para falar! Como é que eu faço? Ô, Pink, você sabe onde eu posso adotar um bicho de estimação? Ué, Dash, quem sabe disso é a Fluttershy! Pergunta para ela! Ô, Fluttershy! Já chega, Rainbow Dash! Para a diretoria agora! Meninas, quero avisar a vocês que semana que vem já começam as provas! Não! Bom, alunas, vamos fazer a chamada! Applejack? Presente! Carrot? Presente! Rainbow Dash? Presente! Pink Pie? Presunto! Ops, quer dizer presente, desculpa! Fluttershy? Ai, eu gosto tanto desse meu lápis de cachorrinho, dessa patinha de cachorrinho, eu acho ele tão fofinho! Fluttershy? E a minha borrachinha nova, então? Ai, cheiro é moranguinho, é muito bom! Fluttershy! Ah, 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 o quê? A resposta é, é quatro, é quatro, acertei? Flutter, querida, a professora está fazendo chamada! Ah, desculpa, é presente! Twilight Sparkle? Presente! Agora nós vamos apresentar a nossa produção de texto que eu pedi para vocês fazerem! Quem quer começar? Pode ser eu, professora! Pode sim, Twilight! Pode apresentar a sua! Parabéns, Twilight, muito bom o seu texto! Adorei! Pode se sentar que agora eu vou chamar outra! Obrigada, professora! Ah, deixa eu ver... Fluttershy? Ai, será que o Astolfo está com fome? Ai, será que eu deixei a comidinha para ele? Fluttershy? Ah, deixa eu ver uma coisa aqui... Deixa eu ver se eu terminei de fazer aquela atividade de matemática... Fluttershy! Ai, desculpa, professora, já é hora do recreio, me desculpa, eu não ouvi! Não, Fluttershy! É para você apresentar a sua produção de texto, esqueceu? Ah, a minha produção de texto... Ah, a de um... Ah, é a de um, tem verdade... Peraí, eu vou pegar o meu caderno... Ai, deixa eu ver... Ai, é... Então, profe Sofia... Ah, então... Fluttershy, anda depressa! É que assim, eu esqueci meu caderno em casa... Ai, Fluttershy, eu não acredito! Terceira vez essa semana! Ai, desculpa, professora, eu prometo que amanhã eu trago, eu prometo, tá bom? Ai, tudo bem, Fluttershy, vou te dar essa chance... Ai, obrigada, me desculpa... Ai, até que enfim chegou o recreio! Hum, que delícia! Meninas, vem aqui, vamos tirar uma foto para eu colocar lá no Instagram da Lully! E se vocês aí, Lulites, ainda não seguem ela, vai lá seguir, hein? É arroba Lully Heritage! Uhul, bora! Vem, Heritage! Estou indo! Ih! Vem, Fluttershy! Ai, ainda estou pensando se eu deixei comida para o Astolfo! Ai, eu não posso esquecer amanhã de trazer o caderno para a professora, viu? Vem, Fluttershy! Peraí, qual caderno? Peraí que eu esqueci a capa do caderno! Onde eu deixei o caderno? Ai, será que foi na cozinha? Ai, eu fui para a casa da Harold de antes de ontem com meu material, será que eu deixei lá? Você vem ou não vem, Fluttershy? Mas peraí, qual matéria que era mesmo que a professora me pediu? Fluttershy! E os beijos de hoje vão para Evelyn, para Maria Clara e para Sofia de Oliveira! Beijos! E um beijo para todos vocês e tchau, tchau, até a próxima! Tchau, tchau, Lulitos! Bye, bye! Tchauzinho! Vou comer mais um pouco! Tchau, tchau! Tchauzinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri